Levanta a blusa, levanta a blusa, bora, levanta, vira de costas, vira de costas Passa a marcha, acelera, hoje tem incursão Sob duas rodas e com a arma na mão, entre becos e vielas Cristo vai na frente, eliminando os perigos que esperam pela gente De longe escuto um tiroteio, fico ciente que o negócio tá feio Com muita cautela, me aproximo e o vagabundo fala Fica ligeira aí galera, é o soldado Maia Tiros na minha direção, acelero a moto e revido o irmão Tem que ter prática, tem que ser treinado, acelerar com uma mão E tá sempre preparado, um tiro e um acerto, não erro não Tentou me derrubar, não tem perdão no começo Era embaçado, achava que eu ia morrer e ficava assustado Hoje, haha, eu até acho graça Dizem que ninguém morre antes da hora Eu acredito agora Por tudo que passei, das cenas de perigo Mas tenho consciência que Cristo estava comigo Eu nunca contei com a sorte, porque a sorte é ilusão Desde pequeno eu tinha um sonho, segui minha missão A polícia me escolheu, desde o dia em que eu nasci A morte todo dia eu caminho Às vezes com meus parceiros e muitas vezes sozinho O barulho da sirene pra mim é trilha sonora As ruas perigosas se tornaram uma escola Onde eu aprendi o que é certo e o que é errado Que a dor e a alegria caminha lado a lado Por quantas vezes eu patrulei por estradas escuras Se o crime é uma doença, eu serei a cura Eu fiz um juramento que jamais vou esquecer Defender quem mais precisa, servir e proteger Força e honra LP Rapper Soldado Maia Santa Catarina Conexão com São Paulo Floripa Operacional Soldado Maia